Não há democracia sem direitos humanos e nem direitos humanos sem democracia. Como que é importante a garantia desses direitos para o funcionamento pleno da democracia? Nesse sentido que a gente fez a proposta desse fórum para poder entender, identificar as diversas ameaças a defesa dos direitos humanos nas diversas áreas e quais seriam as formas de não só análise, compreensão, mas também de resistência. Para a socióloga Maria Hermínia Tavares de Almeida, as violações aos direitos humanos ganharam novos aliados desde as últimas eleições. O governo disse que quer destruir as instituições que foram construídas desde a redemocratização. Quando o presidente Bolsonaro disse que quer destruir isso daí, isso daí é democracia brasileira. Maria Hermínia comentou sobre a demissão de peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura por decreto no dia 11 de junho. A socióloga dividiu a apresentação no Fórum Permanente em duas etapas. Na primeira, trouxe dados do informe Latino Barômetro 2018. A pesquisa mostra que há no Brasil um contingente significativo de pessoas que não tem nenhum apreço pela democracia. Na segunda parte, Maria Hermínia comentou sobre a criação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, da qual ela faz parte. A comissão é composta por 20 pessoas, que são pessoas que têm trajetórias políticas muito distintas. E a ideia é usar o que nós temos? Nós temos uma autoridade moral, até porque a comissão tem uma majoridade bem elevada. Nós somos, na verdade, os senhores e senhoras que acreditamos que temos autoridade moral e que, portanto, o que nós dissermos, as denúncias que fizermos, as propostas que fizermos, podem ter algum eco entre outros setores da sociedade. A comissão organizou algumas questões que considera emergenciais. Por exemplo, ações do governo do Rio de Janeiro. A gente tem, pela primeira vez na história, uma demonstração ostensiva, fora da sua atuação, que é a prerrogativa da atuação dos executivos, ele não deveria, ele fez uma ação, poderia ser configurada como desvio de função, ele entra no helicóptero, faz uma ação midiática, ele atira numa tenda. Esse é o estado do Rio de Janeiro, essa é a atuação, infelizmente, do poder executivo no estado do Rio de Janeiro, o que nos coloca num lugar de extrema delicadeza no que se refere, principalmente, à segurança pública. Na segunda mesa, o ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Darcy Frigo, comentou as mortes ligadas aos conflitos de terra. O fórum também é um momento de prática política. Os debatedores reafirmam o poder do diálogo e da união de forças favoráveis à democracia contra as ameaças aos direitos humanos. Maria Hermínia Tavares acredita na construção de barreiras, ou diques, que poderiam frear o retrocesso. Há diferentes tipos de diques. Eu acho que as instituições democráticas são uma forma de dique. O funcionamento do Congresso, as lideranças que estão tratando de barrar as medidas mais estapafúrdias do governo. O judiciário tem um papel importante na medida em que ele tem que julgar a legalidade das medidas propostas por esse governo. A grande contribuição da comissão até agora é mostrar que é possível sentar em torno de uma agenda comum pessoas que até há pouco tempo estavam se disputando politicamente. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp construiu um plano de trabalho e de intervenções políticas e sociais. E é isso que nós temos feito nos últimos dois anos. Com a organização de eventos, começou com um curso livre, nós temos agora o fórum permanente, temos planejado um curso de extensão no segundo semestre, mas também incentivando pesquisas no âmbito do nosso Instituto com estas temáticas.